...faz o contrariado, como não, eu sou uma pessoa que eu respeito muito. Mas eu tenho algo dentro de mim que eu sei reconhecer, quando eu sou vencida na conscientização. A vereadora Elisa Virginia, que eu respeito demais, que eu não falei muito, que eu naturalizo, ocupa a tribuna para falar do projeto Estela. E eu falei com relação à apologia, porque eu não tinha lido toda a lei de Tibério, meu amigo, e nem tinha lido na íntegra o projeto. Então, eu acho que você só deve opinar quando você está com o projeto na íntegra. Diante mão, na primeira impressão ficou, parecia que era apologia. A maconha não é. Na realidade, é só para o que eu defendo, o uso medicinal. Mas de primeira mão, eu vi logo que era apologia. Então, eu queria dizer a vocês qual o ditor do Tribunal de Contas, que é meu primo, tem 30 anos de auditoria lá, fez questão de me ligar e me chamar na casa dele, ele tem um problema sério, eu mato. E para combater as dores, ele cruza. E ele disse, eu gostei muito do seu pronunciamento, porque na sua fala, você não mostrou preconceito, você mostrou, estava achando aquela apologia. Mas tu lê-se já na íntegra, e eu li, a íntegra não mostra que é apologia. Então, eu acho que é para pessoas novas que pedem desculpa, eu peço desculpa. O entendimento que eu tive foi um entendimento totalmente de apologia, não é. O entendimento é realmente para pessoas que têm epilepsia, para pessoas que têm como meu primo, como promotor também, que não que ninguém seja melhor que ninguém. garis se encontraram comigo e familiares que fazem uso. Eu estou dizendo, na minha família. E eu fiz questão de mostrar o Tibério, não é um início de povo presente, não. Eu sou conhecida muito como uma pessoa extremamente corajosa e de opinião. Mas eu mostrei a ele um estudo que Matheus, meu primo, mandou para mim, que eu me aprofundei bastante. Se puder ler só a atenção que tu enxerga, é como eu. A única entidade que pode cultivar maconha em confrimento medicinal do país atende pacientes há dois anos. Então, ele mandou vários estudos e ficou muito claro para mim que o projeto do meu amigo Tibério, aliás, lei, e o interesse da deputada Estela é realmente só o uso medicinal.